Nem funciona! Aí a mulher desse meio tempo passou pelas minhas costas foi e trouxe o... O presente. O presente, é. Ele ficou tão nervoso, tão nervoso, não parava de chorar. A gente já tava chorando da alegria pra tristeza, né? Onde é que foi parar o presente que eu queria? Ah, que loucura que é. Eu chorei junto com ele, que é. A gente na nossa infância foi pobre. Aí eu, graças a Deus, se tem pra dar. E outra, né? Pra mim, pra brincar também, né? Sim. Ele já tem o Play 2. Ele acredita em Papai Noel? Ele? Ele faz que acredita. Dá uma de doido pra enrolar o senhor, né? É isso aí, ele acha que me enrola, né? E eu tô achando que tô enrolando ele. É assim, nós temos dois, né? Pode crer. Eu tenho uma filhadinha também, com 7 anos. Eu chamo de minha filha, é minha filha. E a Giovana, com a Malinha, tá lá em casa. Ela vai passar sério. E eu fiz a pegadinha com ela, liguei pra ela e comecei a voz. Uh, 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 uh. Não é a Giovana? Aqui é o Papai Noel. E ela? O que que tu vai pedir? Papapá. Aquela coisa toda. E pra tua mãe, o que que tu vai pedir? Ah, minha mãe não precisa, minha mãe já é grande.